que acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Office, né? O Office é um pacote de ferramenta da Microsoft para a gente criar documentos, tá? Então, vamos lá, então. A gente tem aqui, ó, aqui eu tenho o Office, então vou explicar para vocês rapidamente o que faz cada um, beleza? Então, primeiro a gente tem o Word, tá? Que o Word, ele serve para dirigir texto, né? Que a gente fala que ele é um editor de texto, tá? Então, a gente vai ter aqui em cima os comandos, né? A barra de ferramenta para você trabalhar. Então, no Word, a primeira coisa que você faz é configurar a página que você está trabalhando, tá? Então, você vem aqui em layout, tá bom? Ó, tá vendo aqui, ó, tamanho. Aqui tem alguns tamanhos, tá? Então, você coloca a 4, tá bom? Margem, você pode escolher aqui a largura da margem, tá vendo aqui, ó, normal, estreita, moderada. Se você quiser um tamanho diferente, você clica aqui, ó, em personalizada. Aí você pode alterar manualmente a largura das margens, tá? Outra coisa importante também é se o seu documento é em pé ou deitado. Então, no caso aqui, ó, pode ser retrato ou paisagem. Paisagem, ele fica deitado, tá? Então, eu vou deixar aqui retrato, tá bom? Aí, aqui na página inicial, a gente vai salvar o nosso arquivo. Então, eu vou clicar aqui em arquivo, salvar como, tá? Salvar como, procurar, tá? Então, eu vou salvar aqui na pasta download como, vou dar um exemplo aqui de como currículo, tá? Fazer um currículo aqui. Reparem que o formato de arquivo do Word é o docx, tá? Docx. Então, a gente vai salvar em PDF, se você quiser, tá? PDF. Então, eu vou salvar aqui em docx. E aí, agora, vamos criar aqui um documento, tá? Então, de forma bem simples aqui, tá? Vou colocar aqui o nome. Então, aqui, ó. A gente tá... A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar o nome aqui. Pera aí. Pera aí. Vamos lá, então, pessoal. Voltando aqui. Então, voltando aqui, ó. A gente vai primeiro criar o nome aqui. Então, eu vou dar um nome qualquer aqui. Por exemplo, José Carlos da Silva. Ó. Então, primeira coisa. A gente seleciona o nome aqui. Se você quiser deixar maior, você... Aumenta aqui o tamanho da fonte, tá? O tamanho da fonte aqui, ele é o tamanho do pixel, tá? Ó. Então, 10, 12, tá? Então, eu vou deixar aqui um tamanho grande, 26. Centralizado. Aqui, você centraliza, tá? Ó. Pode deixar a linha da esquerda. Centralizado. Aqui, ó. E aqui, você pode deixar negrito, itálico ou sublinhado. Então, eu vou deixar aqui negrito, tá? Dá um Enter. Se você quiser configurar o estilo também, o Word tem alguns estilos, tá vendo aqui, ó. Pré-formatados, ó. Estilo normal, de título. Se você quiser mudar o título, ó. Você vem aqui, botão direito. Modificar. Aí, aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você pode mudar o estilo do texto. Então, aqui, você tem, aqui, ó. A cor, a fonte e o tamanho, tá? Então, só aqui, só pra vocês conhecerem. Vocês podem mudar o título ou o estilo. Então, vamos colocar aqui, vai. As informações básicas, né? Então, vamos colocar lá. Vamos aumentar. Aí, você pode colocar lá, né? Por exemplo, é... Um exemplo. Casado, 40 anos, né? Certo? Aí, aqui, vamos colocar as informações. As informações. Você vai dando um Enter. Tá? Vou colocar aqui. Aí, você coloca aqui embaixo o endereço. Então... Por exemplo, as flores, 45... Aqui, eu ponho o contato. Então... Celular... E-mail. E-mail. Tá? Aqui, ó. E o Enter, ele criou... Ele ficou em azul. Ele criou um link. Tá vendo aqui, ó? Se você quiser tirar o botão direito, remover. Tá? Remover. Mais um Enter. Remover. Então, aqui, vamos criar aqui, por exemplo, escolaridade. Então, vou deixar aí negrito. Põe aqui, escolaridade. E vamos colocar aqui. Você pode colocar em top, se você quiser, aqui, ó. Tá. Então... Esse é o superior completo. Por exemplo, graduação... Em... Vai. Estudo e urbanismo. Tá? Por exemplo, aí se colocou na escola, vamos supor que ele estudou, por exemplo, na... Universidade de Paulinho. Simp. Simp. Por exemplo, tá? Escolaridade. Aí, vamos supor que eu quero pegar aqui, ó. Vou colocar, por exemplo... Eu vou colocar aqui, por exemplo... Formação... Experiência profissional, né? Então, experiência... Então, aqui, ó. Eu posso selecionar aqui, usar o pincel, tá? Pego o pincel de formatação. E aqui, eu coloco aonde eu quiser, tá? Então, aqui, eu pego no... O marcador, no top, né? Então, vamos lá. Ah, vamos supor também que ele fez... Ele tem também nível técnico, então... Aqui. Vou colocar lá. Professor. Oi. A Janete tá tentando entrar e eu não consigo chamar ela. Acho que a internet dela tá ruim. Quem? A Janete. Janete? É. Peraí. Essa aqui? A Janete de Oliveira? Isso, professor. Mas, deixa eu ver aqui. Ela já tá aqui. Ela já tá dentro, tá? A reunião. Ah, tá. Tá bom, então, professor. Ela tá mandando mensagem aí que não tá conseguindo entrar. Obrigado. Ela já tá, já. Tá, experiência profissional. Então, vamos lá. Então, imagina que o José, ele... Você sempre coloca de ordem mais atual pra ordem mais antiga, tá? Então, imagina que... Ah, o objetivo, né? Então, vou colocar aqui também. Vou colocar aqui. Objetivo. Objetivo. O objetivo é estar com arquiteto ou projetista, tá? Então, vamos lá. Experiência profissional. Então, sei lá. Imagina que o José, ele tá trabalhando aí atualmente. Ele trabalha, por exemplo, no Banco Bradesco. Banco Bradesco. Banco Bradesco. Por exemplo. Venho aqui de novo. Vim o marcador. Coloco lá, por exemplo, outro branco. Sei lá. Por exemplo... Vim o marcador. 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 Então, essa aqui é a experiência profissional. Aqui, só para terminar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo... Conhecimentos, então, por exemplo... Office... 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 Revit... Inglês... Inglês... Mediário... Vou colocar só isso. Vou colocar aqui, por exemplo... Imagina que você quer colocar tudo em maiúsculo aqui, tá? Você pode selecionar. E aqui, ó... Você colocar... Bem aqui, ó... Nesse asão, iniciazinho... Escolher... Também aqui, ó... Então, vou pôr aqui maiúsculos, por exemplo... Então... Resumo salarial... Aí você coloca... E aí, por último aqui, vamos expor outras informações... E aí... E aí... Imagina que a gente tem um currículo aqui simples, tá bom? Aí aqui, para imprimir, também não tem segredo, tá? Você vem aqui, ó... Arquivo... Salvar como... Procurar... Aqui você pode vir aqui em PDF, tá? PDF... E aqui você... Salva o currículo, tá? Salva o currículo... E aí... Você abre o PDF aqui, tá? Ó... Tá aqui o... O currículo, tá? Uma coisa importante também, ó... É isso daqui, ó... Imagina que você queira... É... Fazer a revisão ortográfica, tá? Tanto no Word, como em qualquer outro programa... Deixa eu tentar abrir o arquivo aqui... Pegar aqui... Um texto qualquer aqui... Ó... Imagina que você tem um texto aqui... Beleza? Aí aqui, ó... Você quer fazer a revisão ortográfica do texto, tá? Então... Você vem aqui em revisão, tá bom? É... Ortografia... E gramática... Você clica aqui, ó... Tá vendo? Ó... Ele vai dando pra você... Algumas sugestões, tá? Então... Se você clicar duas vezes aqui... Ele vai alterar a palavra, tá? Então se você clicar em ignorar... Ele vai passando, tá bom? Ó... Reparem assim, ó... Quando fica sublinhado em vermelho... A palavra é que a palavra está com erro gramatical, tá? Ela foi escrita de forma errada... Quando ela tá em azul... É quer dizer que ela tem algum erro de concordância, tá? 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 Então, por exemplo, aqui ó... O uso de terra predominante eram, né? Então ele tá falando que o uso predominante eram... Então se você clicar duas vezes... Ele corrige pra você... O Word fornece essa... Essa... Essa correção, tá? Uma coisa interessante também é isso daqui, ó... É... Ele também dá os sinônimos... Então, por exemplo... Se você pegar aqui, ó... Uma palavra... Selecionar uma palavra... Sinônimo... Tá vendo aqui, ó... Boa... Qual que é o sinônimo de boa? Então aqui tem algumas... Sugestões... Pro texto não ficar repetitivo... Tá? É... Também dá pra você fazer o quê? Você também consegue inserir novas... É... Imagens... Tá? Então aqui, ó... Você vem aqui em inserir... Imagens... Você pode inserir tanto... No computador... Como imagens online... Tá? Mas pra inserir online tem que ter... Internet... Então... Você pode ir aqui em online... Tá? É... Ele pega do... 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 Do Bing, né? Pra quem não sabe... O Bing é o mecanismo de busca da Microsoft, né? É o concorrente do Google... Então aqui você digita a imagem que você quer... Por exemplo... Sei lá... Construção... Por exemplo... Enter... Tá vendo aqui, ó... Ele dá algumas sugestões... Tá? É... Essa opção aqui... Creative Commons... É... Imagens que não têm direitos autorais... Tá? Então se você não tiver... Se você quiser não ter problema de... Fazer um trabalho... Um relatório... Não tiver problema com... Copyright, né? Direito autoral... Se você deixar... Essa opção aqui do... Create Commons... Que é... Não têm direitos autorais... Se você desabilitar... Ele vai puxar todas as imagens... Todas as imagens... Na internet... Tá? Então... Por exemplo... Aqui... Seleciona essa daqui... Inserir... Aí ele vai inserir a... A imagem... Tá? Aqui, ó... Uma coisa importante de imagem... Você pode pegar a imagem... E... É... Alterar... A qualidade da imagem... Mas isso daqui já é um gancho... Pra gente entrar no outro programa... Tá? Que é o... O PowerPoint... Tá? Então o PowerPoint... Eu vou abrir o PowerPoint... O PowerPoint... Ele serve pra criar... Slides... Apresentações... Tá? Então... Basicamente... Você vai criando slides novos... Tá? Então... Por exemplo... Aqui... Vou criar um aqui... Por exemplo... Aqui... Você pode vir aqui em arquivo... Vou salvar como... Tá? Vou salvar como... Então... Vou salvar aqui... Por exemplo... Como... Apresentação... Tá? Por exemplo... Apresentação... Aí aqui... Você pode também mudar... O design... Do layout... Tá? Tá vendo que tem alguns modelos aqui... Só em design... Tá vendo? Então... Você pode escolher um... Modelo qualquer aqui... Vou pegar esse aqui... Por exemplo... Tá? Aí aqui... Esse é o slide mestre... Que a gente fala... Que é a casa... Você coloca um título aqui... Por exemplo... Sei lá... Temas... Temas... Da... Construção... Tá? Aí aqui... Se você clicar em novo slide... Ó... Ele vai dar... Um novo slide... Tá vendo? E aí você vai criando... Os novos slides... Então... Por exemplo... Eu venho aqui... Tem um título... Por exemplo... Instalações... Elétricas... Por exemplo... Tá? Aqui ele já permite... Que você digite... O texto... É a caixa de texto... Só que se você quiser... Criar... Outros textos... Você pode vir aqui... Ó... Página inicial... Aqui... Ó... Vem aqui... Ó... Caixa de texto... Aí você pode criar... O texto que você quiser... Você pode criar... Várias... Várias caixas de texto... Então... Pode girar... Tá? E aqui você muda... A formatação... Então... Por exemplo... Instalações elétricas... Você vem lá em... Inserir... Imagens... Imagens online... Então... Você vai lá e digita... Instalações... Então... Sei lá... Vou pegar essa daqui... Por exemplo... Inserir... Aí... O legal da imagem... Você pode trabalhar... Você pode pegar a imagem... Aqui ele mostra a fonte... Pode aumentar a imagem aqui... Tá vendo? Ó... Centralizar ela... Dá pra você girar... Tá? Ela tem uma aba aqui... Ó... Formatar... Então... Você pode cortar a imagem... Ó... Vem aqui em cortar... Você pode... Diminuir... Enquadrar ela... Pode deixar um pouquinho menor... Fazer um recorte... Tá? Aqui você pode alterar manualmente... Então... Por exemplo... 15... Aqui ó... 14... Aí aqui ó... O que que dá pra fazer também... Você pode... Na imagem... Você pode colocar alguns efeitos... Ó... Cor... Né... Cor aqui ó... Cor... Né... Então por exemplo... Você pode... É... Colocar aqui ó... Por exemplo... Tá vendo? Aumentar a estruturação... Colocar em tons... De cores diferentes... Ó... Verde... É... Aqui ó... Formatar né... Formatar... Ó... Tá vendo? Preto e branco... Tem várias opções... Tá? Inclusive uma... Uma que eu acho bastante interessante... É quando você quer deixar o fundo transparente... Né... Então... Quer ver? É... Eu vou pegar uma imagem... Deixa eu voltar... Você pode duplicar o slide também ó... Duplicar slide... Então por exemplo... Sei lá... É... Topografia... Por exemplo... Topografia... Então aqui eu vou inserir uma... Uma imagem... Que tem a ver com topografia... Ó... Vendo aqui ó... Ó... Eu vou pegar por exemplo... Ó... É essa imagem aqui... Tá? Vou inserir... Vou aumentar ela... Eu vou supor que essa imagem aqui... Eu quero deixar por exemplo... É... Um... Um fundo transparente... Tá vendo aqui? O fundo é branco... Eu quero deixar transparente... Então você vai aqui em formatar... Tá? Cor... Tá vendo aqui ó... Ó... Definir cor transparente ó... Ó... Aí você clica... No fundo né... Aí ele deixa... Ele tenta né... Deixar o fundo... O fundo transparente... Tá? Então... Vou duplicar aqui o slide... Agora eu vou criar mais um aqui... Mais um tema aqui... Por exemplo... Sei lá... Paisagismo por exemplo... Paisagismo... Então aqui... Inserir... Imagens... Pode ver que o PowerPoint... Ele é bem assim... Fluido né... Bem livre... Pra... Pra gente trabalhar... Tá? Então... Por exemplo... Vou colocar uma borda aqui ó... 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 Espessura... Posso colocar uma borda... A cor... Também eu posso... Posso... Mudar aqui a cor né... Por exemplo... Verde... E aqui tem os efeitos também né... Posso deixar por exemplo... Aqui ó... Posso deixar circular... Meio... Esfumaçado... Formato de... De foto né... Então deixar assim por exemplo... Ah... Olha... Eu mudei a imagem tudo aqui... Baguncei... Né... Deixei tudo... Tudo zoado a imagem... Quero voltar a ela... A original... Selecionei a imagem... Aí você vem aqui ó... É... Redefinir imagem... Redefinir imagem... Aí ele volta pro... Original né... E você só gira aqui... Ela volta... Tá... Vou pegar mais um tema aqui... Pra fechar... Então... Por exemplo... Mais um tema que é... Por exemplo... Fundação... É... É... As vezes ele não entende muito bem o que você quer dizer... Então... Vou pegar por exemplo aqui ó... A imagem veio muito grande... Diminui... Certo... Aí aqui ó... O que que a gente pode fazer... Pra você ver a apresentação... Né... Você aperta F5... Tá... F5 ó... Aí você vai apertando... Pro lado... Setinha pro lado... E vai passando os slides... Tá... Setinha pra direita... Pra esquerda... Volta... Setinha pra direita... Vai pra frente... Tá... Aí quando termina... Ele volta pro... Pro modo... Normal... Tá... Ou senão... Você pode clicar aqui embaixo ó... Ó... Apresentação de slides... Tá vendo aqui ó... Slides... Aqui você consegue dar um zoom... Tá... Zoom... Então... Por exemplo... Aqui ó... Se eu clicar aqui ó... Ele vai mostrar... O slide que eu tô... Tá vendo... E no slide você tem algumas opções ó... Por exemplo... Você pode por exemplo ó... Opções de ponteiro... Você pode por exemplo... Pegar por exemplo ó... Laser... Ele vai simular uma caneta laser... Tá vendo aqui ó... Né... Pra destacar... Também você pode ver aqui opções de ponteiro ó... Caneta ó... Você pode rabiscar... Desenhar... Alguma coisa... Tá... Opções de ponteiro ó... Cor... Você pode mudar a cor ó... Por exemplo... Verde... Tá... Marcar texto... Né... Você quer... Grifar alguma coisa... Tá... Também consegue... Tá... E o legal é que se você der ESC... Ele pergunta pra você ó... Você quer manter as... As suas anotações... Se você colocar manter... Tá vendo né... Ele... Ele... Transforma em imagem... O que você desenhou... Tá vendo aqui ó... Ó... Se você quiser desenhar a mão livre aqui... Você vem aqui em inserir... Tá... Formas ó... Formas tá... Então esse... Esse carinha aqui ó... Livre ó... Rabisco... Aqui que você consegue... Rabiscar... Tá... Inclusive tem... Outras opções né... Como... É... Por exemplo... Setas né... Você consegue desenhar setas... Você tem também aqui... Várias... 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 Opções aqui ó... Tá... Inclusive... É... Opções 3D... Se você quiser... Aquela aula que a gente... Que a gente fez sobre... Perspectiva isométrica né... É... Não sei se você... Repara lá... Eu coloquei uma... Um cubo né... Então... Tá aqui ó... Você pode... Modelos 3D ó... Esse dispositivo... Opa... Peraí... Modelos 3D em estoque... Ó... Tá vendo ó... Tem... Bem legal... Tem... Várias... Várias opções ó... Então por exemplo... Aqui ó... Sei lá né... Animais... Por exemplo... Ó... Já tem... Bastante coisa aqui ó... Vou pegar uma capa aqui ó... Você consegue alterar aqui mesmo... No slide... A perspectiva né... É a vista do... Do objeto... Ó... Tá vendo aqui ó... Você gira aqui ó... Aqui ó... Bacana... Você clica aqui ó... Ó... Consegue... Mudar... O... A posição do... Do objeto... Tá... E aqui já tem... Algumas vistas né... Pré-determinadas ó... Tá... Bem interessante... Essa... Essa... Tá... Tá... Então deixa eu... Tá... Só pra vocês saberem... E por último né... Dá também pra você fazer o que... Você colocar efeitos né... De animação... Então por exemplo... Temas de função civil... Tá vendo aqui ó... Animações... Você pode colocar os efeitos né... Então por exemplo ó... Esmaecer... Ó... Surgir... Tá vendo... Tem algumas opções... Então por exemplo... Estão instalações aqui ó... Quero colocar... Por exemplo... Barras... Aqui... Volante... Apagar... Tá vendo... Vou colocando algumas opções aqui ó... Dividir... Fultuar... Tô colocando aqui algumas de forma aleatória... Só pra vocês verem... Tá... E veja que ele coloca aqui a numeração da animação... Tá... Então... Seleciona o objeto e coloca a animação que você quer... Tá... E você pode colocar também... É... Transição entre os slides né... Então... Você pode mudar... Quando passa de um slide pro outro né... A gente fala de transição... Tá bom... Então aqui ó... Você pode selecionar todos os slides segurando shift... E escolher de uma vez só... A transição que você quer... Tá... Então vamos ver como ficou... Tá vendo... A gente tem que você vai mostrando ó... Ó... Coloquei aqui de forma aleatória... Instalações elétricas... Topografia... Masagismo... Aqui ó... Aí você consegue né... Personalizar da forma que você achar melhor... Tá... E por último pra salvar né... Salvar a apresentação... Você vem aqui em arquivo... Salvar como... Tá... Procurar... Aqui você... O formato é PPTX... Tá... Formato... Tá... Agora se você quiser salvar como PDF... Você vem aqui em PDF... Tá... PDF... Aí você vem aqui ó... Opções... Enquadrar... Enquadrar... Você pode colocar se você quiser... É... Dois slides por folha né... Se você quiser também aqui ó... Em folhetos... Pode colocar aqui dois por folha... Tá... Eu vou colocar um por folha... Ok... Coloca aqui o padrão... E salva... Tá... Salva... Ó... Aí você vem aqui na pasta... Aí ele mostra pra você aqui ó... Tá... É... Uma coisa interessante... O PDF... Também dá pra você entrar em modo de exibição... Tá... É... F11... No PDF... Tá vendo aqui ó... No Google Chrome... Tá... E você vai apertando as setinhas ó... Ele também vai... Mostrando... Tá... Em modo de exibição... Dá pra fazer com PDF também... Tá... Vocês tem alguma pergunta? Vamos continuar então... Tranquilo... Tranquilo né... Então... Beleza... Então... É bem simples né... Esse aqui é o... O... O PowerPoint né... Esse daqui é o... É o... É o Word né... Só pra dar uma pincelada... E a gente tem também o Excel... Né... O Excel é um pouquinho mais... Ele é mais usado... Pra fazer cálculo né... Que a gente chama de... Planilha... Planilha eletrônica... Tá... Só um momentinho só... Então... Então... Aqui ó... Como é que funciona o Excel... O Excel é uma planilha eletrônica... É uma tabela né... E aí você vai ter várias células... O que que é a célula? A célula é o cruzamento... Uma coluna né... Que é em letras... A, B, C, D, E, F né... Com as linhas né... Linha 2... Linha 4... Então... Célula A1... O que que é a A1? É o cruzamento da... Da coluna A... Com a linha 1 né... Por exemplo... Célula... É... Por exemplo... Vou colocar aqui... Z17... Vou pra cá... Então... É a coluna Z... Com... A linha 17 né... Então... Excel... Ele é usado... Pra você trabalhar com cálculos né... Então... Por exemplo... Eu quero fazer aqui... Uma... Planilha de despesa... Por exemplo... De despesa... Por exemplo... Então... Você vê aqui ó... Planilha... Despesa... Pessoal... Vou colocar aqui ó... Embaixo... Despesa... E aqui o custo... Tá... Então por exemplo... Despesa por exemplo... Então por exemplo... Sei lá... Aluguel... Aluguel... Por exemplo... Sei lá... 800 reais... Por exemplo... E daqui... Por exemplo... Conta de luz... Conta de luz... Você pode aumentar... Clica em segura... Você pode aumentar... Aqui ó... Por exemplo... Custo né... Custo... Vou colocar aqui... Entre parênteses... Que tá sempre em reais... Conta de luz... Sei lá... 100 reais... Conta de água... 60 reais... Certo... Saúde... Saúde... Convênio... Médico... Sei lá... 200... 750 reais... Né... Lazer... Sei lá... 400... Aqui ó... Você tem uma planilhazinha simples... Aí aqui ó... Se você quiser mesclar a célula... Por exemplo... Eu tenho aqui ó... Essas duas linhas... Essas duas células... Para mesclar... Seleciona aqui ó... Mescla... Tá... E aqui... Você seleciona tudo... Vou deixar centralizado aqui ó... Tá... É... Vamos supor que eu quero somar... Então eu tenho o total... Eu quero... Somar por exemplo... Você vem aqui em fórmulas... Tá... Aqui ó... Autossoma... Tá... Ó... O que que é autossoma? Igual... Soma... Entre parênteses... Do B3 ao B19... Ele vai somar... Tudo isso aqui ó... Tá vendo? Aqui por exemplo... Eu tenho... Eu tenho a soma... Por exemplo... Tá... Ah... Imagina que eu quero saber... Por exemplo ó... O que é o meu... A minha menor despesa né... É a minha maior despesa... Por exemplo... Então você vai vir aqui ó... E vai escrever... Escrever por exemplo... Mínimo... Tá... Reparem que no Excel... Igual... Inicia sempre a fórmula... Equação... Então por exemplo... Igual... Mínimo... Ó... Ele dá a descrição ó... Retorno... Valor mínimo... Contido... Então clica duas vezes... Seleciona tudo aqui ó... Ele já... Automaticamente indica pra você... A menor despesa... Maior né... Máximo... Igual... Máximo... Máximo... Dos meus valores... Então você vem aqui ó... Escreve... Média... Tá vendo aqui ó... Média... Clica duas vezes... Seleciona... Sempre começa com igual e parênteses né... Ó... 790... Então você consegue trabalhar com... Com... Com valores... Tá... Dá pra fazer gráfico também ó... Por exemplo... Imagina que eu venho aqui ó... Quero fazer... Quero saber a porcentagem né... Então vem aqui ó... Coloca porcentagem né... Então a porcentagem vai ser o que? Vai ser o valor... Dividido pelo total né... Que é o total né... O meu aluguel ele equivale a... 25% das minhas despesas... Então... Se eu clicar e arrastar aqui ó... Ele vai... Arrastar automaticamente ó... Tá vendo aqui ó... Só que veja uma coisa... Quando eu arrastei... Deixa eu aumentar um pouquinho... Ele tá... Tá vendo ó... Ele deu um erro aqui né... Por quê? Porque na medida que eu fui arrastando ó... Ele não manteve o total né... Ele foi arrastando pra baixo... Então se você quiser travar né... A gente fala célula... Quero travar o total aqui ó... Que é o... B10 né... Eu venho aqui ó... E aperto F2... F2... Não é... F4... Desculpa... Aperta o botão F4... Ele vai colocar esses dois cifrões aqui ó... No... Na célula... Tá vendo ó... Aí ele vai travar... Aí é só arrastar... E aí beleza... Ele mantém... Tá... Então por exemplo ó... Imagina que eu quero deixar em porcentagem né... Tá... Eu seleciono... Tá vendo aqui ó... Aí tá vendo aqui ó... Estilo... Número... Ó... Eu mudo pra... Porcentagem... Ó... Aí ele coloca pra mim... Tá vendo ó... Aluguel 25%... Conta de luz né... E o total 100%... Tá... Então... Vamos deixar aqui bonitinho... Ó... Vou mesclar aqui de novo... E aqui pra finalizada... Também dá pra fazer os gráficos né... Se você quiser... Trabalhar com gráficos né... Ó... Você pode fazer o seguinte ó... Você pode pegar... Né... Por exemplo... Eu quero fazer um gráfico... É... Despreza por custo... Custo né... Custo... Então você seleciona aqui ó... As duas colunas... Você tem que ter duas colunas tá... Vem inserir ó... Tá vendo aqui gráficos ó... Ele dá pra você alguns gráficos recomendados né... Então por exemplo... Eu posso fazer um gráfico de... Coluna... Um gráfico de linha... Né... Um gráfico de custo né... De pizza né... Um gráfico de pizza... Né... Só que aqui no caso... Eu selecionei o total né... Não precisa... Então... Então aqui ó... Ó... Tá vendo... Ele me dá algumas opções ó... Ou se não eu falo... Não... Não quero... Eu quero... Por exemplo... Todos os gráficos ó... Todos os gráficos... Aí aqui ó... Gráfico de... Por exemplo... De... De... Pizza por exemplo... Tá vendo aqui ó... Eu quero esse gráfico... E aqui ele já dá uma formataçãozinho... Né... Tá... Pra deixar esse 3D aqui ó... Olha que legal... Você tem aqui um gráfico por exemplo... De... De pizza... Ah... Eu quero fazer um gráfico de barra... Né... Também dá... Ou por exemplo... Inserir... Aqui ó... Gráficos recomendados... Né... Ó... Posso fazer um gráfico de barra... Ó... E outra coisa... Quando você seleciona o gráfico... Né... Você vem aqui em design... Você pode mudar... O estilo de gráfico... Tá vendo aqui ó... Ó... Tá vendo aqui ó... Ó... Pode deixar cinza... Cores... Posso também mudar as cores... Tá vendo aqui ó... Então ele permite trabalhar com bastante... Opções... Tá... Ó... Formatar... Né... Então... Tem bastante... Bastante opções... Tá... É... Vocês que trabalham com... Com... A gente não tem jeito... A gente trabalha em identificações com números... Né... Então o gráfico a gente usa bastante... Né... Esse aqui é até bom explicar... Que é o gráfico de dispersão... Né... Que é o gráfico de dispersão... É o gráfico XY... Né... É o gráfico XY... Tá... Então... Por exemplo... Aqui ó... Vou... Vou criar aqui um... Aí você pode criar uma planilha nova... Tá... Clica no maizinho aqui ó... Então rápido... Só pra terminar... Imagina por exemplo... Que... A gente tem... Deixa eu pensar aqui rapidinho... No exemplo... É quando você tem dois valores... Né... Tem que ser número... Numérico... Né... Aqui é tipo... É... É nominal... Aqui tá como a classificação nominal... Né... E aqui numérico... Então tem... O gráfico de dispersão é quando... Dois valores numéricos... Tá... Então... Posso dar como exemplo aqui... Por exemplo... Eu vou colocar aqui uma relação... Não tem muita a ver... Mas por exemplo... É... Altura por peso... Por exemplo... Então... Por exemplo... Altura... Né... Por peso... Por exemplo... Tá... Relação... Experiência... Por... Salário... Tá... Então... Por exemplo... Aqui... Vamos supor que... Tem um funcionário... Vamos supor que a gente tem um funcionário A... Até o funcionário... Então... E... C... D... E... E... F... G... H... Por exemplo... É... Aqui tem o funcionário... Aqui tem a... Tempo de casa... Em anos... Tá... De casa em anos... E aí a gente vai ter o salário... Beleza... Salário... Então... Vamos supor... Tempo de casa do fulano aqui... Ele tem um ano... Ele tem um ano... Ele ganha... R$ 1.500... Aí aqui o outro tem... Quatro anos... E ganha por exemplo... R$ 3.000... O outro tem dez anos... Mas ele é por exemplo... Auxiliar de limpeza... Então ele ganha aqui um salário de... R$ 1.700... Tem três anos... Mas é diretor... Então ele ganha aqui... Por exemplo... R$ 12.000... O outro aqui tem... Vinte anos... Ele é o dono da empresa... Ele ganha... R$ 25.000... Por mês... O outro tem quatro anos... Ele ganha R$ 5.000... Por mês... O outro... Cinco anos... Ganha... R$ 6.000... Por mês... O último aqui tem... Dois anos... Mas é estagiário... R$ 1.200... Então... Por exemplo... O que é um gráfico de dispersão? Você seleciona... Tem que ser dois valores numéricos... Tempo de casa... E o salário... Aí aqui... Seleciona... Vem aqui... Inserir... Gráficos recomendados... Aí você vem aqui... Cadê... Cadê... Dispersão... Dispersão... XY... Tá... Ó... Seleciona aqui... Salário... E aqui você pode colocar... Por exemplo... Ó... A linha... Tá vendo? Ó... Ficou meio estranho aqui... Mas tudo bem... Ó... Vou pegar isso aqui... E dou um OK... Ó... Tá vendo aqui... Ó... Então aqui embaixo eu tenho... Eu tenho um ano... E aqui em cima eu tenho... Eu tenho... O salário... Tá... E o legal do... 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 Do gráfico... É que é dinâmico... Então por exemplo... Se eu alterar o valor aqui... Ó... Por exemplo... O tempo de casa... Eu vou colocar por exemplo... De uma... De um... É... Por exemplo... Ó... 3... 5... 7... 9... 12... 15... 20... Por exemplo... Tá... E o salário eu vou colocar também... É... Proporcional... Então vamos por... 500... 3 mil... 5 mil... 6 mil... 7 mil... 8 mil... 10 mil... Por exemplo... 20 mil... Tá vendo? É dinâmico... Tá... Então... O gráfico de dispersão... Ele é dinâmico... Eu tô falando isso por quê? Porque a gente sempre trabalha... Né... Com... Um... Orçamento... A gente sempre costuma trabalhar... Muito com esse tipo de gráfico aqui... Que é o gráfico de dispersão... Que é o... X e o Y... Tá... Beleza pessoal... Então era... Era isso que eu queria mostrar pra vocês... Só uma pinceladinha aqui... Dos... Três programas... Né... Excel... O... PowerPoint... E o... E o... Word... Tá... Tá bom? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Pessoal? Não? Então... Então beleza... Então a gente... Muito boa aula professor... Beleza... Obrigado... A gente encerra por aqui... Tá... Então... Hoje a gente... Oficialmente... O Rodrigo... A gente... O conteúdo... A gente passou já todo o conteúdo pra vocês... Tá bom? Então... É... Como eu falei... Até dia 11 vai estar aberto... A entrega das atividades... Aqui que é pra entregar... Projeto... E... Quem não tem o computador... Entregar o... Entregar o relatório... Tá bom? Aí na semana que vem... Semana de recuperação... Tá bom? Então... A gente pede pra todo mundo entregar até semana que vem... Porque aí a gente já vai corrigindo... Né? Quem tiver ok... Já tá liberado... Já tá de férias aí... Agora quem precisar... Aí semana que vem a gente deixa pra... Pra recuperação... Tá? A recuperação... Deixa eu terminar aqui rapidinho... A recuperação vai ser uma avaliação... De... Alternativa... Dez questões... Sobre autocad... Tá bom? Pra quem precisar... Tá bom? Pergunta... Pode falar Diego... Qual o relatório que é esse que o senhor tá falando aí? O relatório é... 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 É que nem fez no PIMES passado... Você vai escrever os comandos... Que foram ensinados... Em sala de aula... Os comandos pra desenhar o apartamento... A kitnet... Ah... Entendi... Então... Obrigado... É só pra quem não tem computador em casa... Né? Quem não tem o autocad... Quem tem o autocad... Entrega o projeto... Quem não tem... Faz o relatório... Beleza... Então... Professor... Oi... Boa noite... Boa noite... É... Então... No caso a gente... Eu... O meu computador até peguei emprestado da minha irmã... Mas ele deu problema... Né? E eu não vou conseguir fazer esse relatório digitado... É... Não vai ter outro jeito... Você pode entregar o manuscrito mesmo... Vou tentar elaborar de uma forma organizada... Não... O... 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 O projeto no CAD você não fez, né? Isso... Eu não... Não comecei... Que... Eu instalei o autocad... Até consegui instalar o 2020... Só que... Deu um problema sério no HD... Aí eu perdi tudo... Então... Mas é... É... Então aí eu não... Não... Pode fazer a mão... Você pode fazer a mão... Tira uma foto... Pode tirar uma foto mesmo... E mandar... Posta lá no grupo... Tira uma foto do celular... Anexa lá direto... Tá? Tá... Eu vou tentar salvar em PDF também... Acho que dá pelo aplicativo... Tá ok... Professor... Uma pergunta... Você falou que o máximo pode... Três pessoas... Não é isso? É... Quatro na verdade... Até quatro... Pode ter quatro? Viu... É... Vai o nome dos quatro... Ou cada um entrega com o seu nome individual? Não... Pode... Pode pôr os quatro... Mas como eu falei... Todos tem que postar aqui no... 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 Na aba trabalhos... Tá... 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 Pode ter o nome de todo mundo... Não tem problema... Tá... Obrigada... Tá bom... Mais alguma pergunta... Pessoal? Não? Então... Então... Beleza? Então a gente... Acho que tá tudo... Tá claro pra todo mundo... Se alguém tiver alguma pergunta... Vai perguntando pra gente... Eu, pra mim e pro Rodrigo... Durante a... A semana aí... Beleza? Tá bom... Então essa aula vai estar disponível lá no... Lá no... Lá no canal... Tá bom... E é... E é isso... Beleza? A gente se vê então... Semana que vem... Beleza? Tá ok, professor... Beleza? Foi muito bom a aula... Porque tem coisas que no pacote de óbito... Que a gente não sabe ainda... Mas é bacana... Gostei... Tá... Beleza... Então tá bom, pessoal... Um abraço aí... Até semana que vem... Obrigado, professor... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite...